Artigos pra tapeçaria e espumas vem pra Abinapa e hoje é o festival de espumas que você encontra aqui. Tem linha completa de espumas pra colchão, estofados, cadeiras, poltronas, espumas automotivas. Tem também espumas laminadas de 1 a 10 centímetros, uma variedade de densidades. Espumas acopladas pra banco de couro e também pra fazer pilotop. Tem colchão hospitalar modelo caixa de ovo, encosto anti-refluxo pra bebê. Você de Ribeirão Preto e toda a região vem pra rua Sergipe 165. Chama no WhatsApp 993304512. Abinapa, artigos pra tapeçaria e espumas.